Do final do anos 90 para cá, o comportamento masculino mudou bastante. Os salões de beleza se especializaram em grupos distintos. As barbearias passaram a ter serviços diferentes para os homens. E para incentivar o público masculino a cuidar da saúde e da aparência, o Dia do Homem foi criado. Nós homens irmos em salões de beleza para poder ter o serviço que hoje a gente tem na barbearia. Então assim, a procura aumentou, a demanda está sempre crescendo porque o homem está se cuidando cada vez mais. Além do corte da barba, ele está alisando o cabelo, ele está fazendo uma hidratação, está fazendo uma esfoliação no rosto. Então assim, essa questão da vaidade, hoje eu posso dizer que ele está muito mais vaidoso. Além disso, os serviços de unha, manicure e pedicure, que é algo que não era tão comum. E nós começamos, nós, barbearias, em geral, começamos a trazer esse mercado mais próximo do homem. Com o passar dos anos, os homens foram ficando cada vez mais vaidosos. Muitos deles passaram a frequentar espaços como esses daqui, específicos para o público masculino, por influência de amigos ou conhecidos. Para Bruno Souza, a frequência dos clientes que vão à barbearia aumentou. O local passou a ser ponto de encontro para jogos, conversas e para tomar um café. Com isso, boa parte dos clientes passaram a ter os barbeiros como amigos. O barbeiro hoje, ele é como se fosse o melhor amigo do homem, o segundo melhor amigo do homem. Porque o homem, ele é muito fiel ao barbeiro. Então rola muito de indicar, né? Você vir por indicação. Ah, meu barbeiro é o Gênesis, é o Rallison. Então assim, ele já chega procurando esse barbeiro, porque viu o corte ou a barba do amigo, gostou e quer algo parecido. Além dos atendimentos de cabelo e barba, esse espaço também oferece serviços exclusivos, como o dia do noivo, que o cliente pode levar amigos e padrinhos até a barbearia, para curtir e relaxar ao lado de quem gosta. Um dia de príncipe, né? Para o noivo. A gente tem alguns pacotes aqui na barbearia especial para esse dia, que incluem bebidas, incluem os serviços de barboterapia, né? O serviço, a gente tem o spa do noivo, né? Então ele pode trazer padrinhos, o tio, o pai, a galera toda que vai para o casamento para se preparar aqui na barbearia.